Eu particularmente acho que além do tempo de TV, eles devem ter assegurado também o percentual mínimo que seja do fundo partidário. O grande partido tem um percentual maior porque o pequeno partido não pode ter um percentual menor do fundo partidário. O que ficou claro aqui é que todos são contra o financiamento privado de campanha. O financiamento privado de campanha, como veio da Câmara, é a porta da corrupção. Uma empresa dá 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 milhões para um partido, depois claro que vai cobrar a conta ali na frente. Então é um equívoco, o financiamento privado de campanha e esse debate a gente está propondo fazer no plenário do Senado para que todos os senadores possam participar ativamente e entender a força da democracia sem corrupção.